Primeiro, tá vendo que essa bola virou um oval? Isso aqui não é desejável. O que que acontece? Aqui, a gente tem que vir no Image e fazer uma certinha que é o seguinte. AlignSelfCenter. Ele voltou ao seu tamanho original. O FlexBox, ele tenta fazer com que o seu FlexItem ocupe toda a extensão. Mas como a gente não quer esse efeito, o AlignSelf, o elemento, está alinhando a si mesmo. Então a gente fala que a gente quer isso no centro. Outra questão é o seguinte. Aqui ele está bem afastado, mas é proposital. É o que a gente estava trabalhando naquela hora lá. Aqui, se a gente ver, a gente pôs um JustifyContentSpaceBetween. Então, sempre que tiver espaço disponível, um elemento vai se afastar do outro. Nesse momento, ele está muito afastado porque só tem esses dois. Mas quando a gente colocar a parte de CallToLess, ele vai alinhar, entendeu? Aí ele vai distribuir o espaço direitinho. Então aqui parece que está errado, mas está certo. É só falta a gente colocar o restante do conteúdo. É porque enquanto não tem... Isso era até uma dúvida minha. Quando eu estava brincando aqui com os projetos, ele distanciava. Mas depois eu entendi que é porque ele aproveita todo o espaço que tem sobrando e realmente faz a distribuição entre eles. Exatamente, exatamente. Essa é uma grande característica do Flexbox. Ele, ao invés de trabalhar com tamanhos fixos, ele trabalha com espaços e proporções. Então, ele faz o cálculo para você sozinho. Você fala com ele, pega o que tem livre e distribui para mim. Isso é uma característica muito boa dele, é o que traz o poder que ele tem muito a isso. Então, vamos lá.